Não há como não comentar sobre o assunto do momento, é o medo do dump da FTX. Será que esses ativos que foram recuperados podem gerar de fato uma grande pressão vendedora no mercado a ponto de colapsar o mercado da Solana e outras altcoins? Então é sobre isso que a gente fala hoje, o nosso tema principal. Você vai sair com zero dúvidas sobre esse assunto e eu ainda trago também mais informações logo após a vinheta. Te encontro já já. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está na Liga Cripto. Eu me chamo Mário, muito prazer, caso você não me conheça. E se você já conhece o nosso trabalho, aquela velha história já solta aquele like logo de início que ajuda muito o nosso trabalho, ajuda a gente a espalhar a informação no YouTube afora. E sem dúvida, esse é o melhor momento para isso. Se é o seu primeiro vídeo, considere se inscrever e ativar o sininho no final do vídeo se você tiver gostado, porque certamente esse mercado vai impactar muito a vida das pessoas nos próximos anos. Então é importante que você comece a ficar ligado agora. Começando no nosso tema principal do vídeo, a Solana ontem, matéria do dia de ontem, dia 11 de setembro, caiu em torno de 6% diante do medo da FTX dão para o mercado. Só que família, aquela velha história, né? Esse momento de mercado, momento de recuperação de bear market, de um aquecimento de um ano pré-ralving, a gente tem FUD e tem mesmo, tá? E a melhor maneira de você eliminar esse FUD é fazendo o seu Dior. Quando a gente fala Dior, do your own research, não significa só pesquisar questões fundamentais de tokens, mas também entender que matérias, de fato, trazem ali uma preocupação para o mercado ou se aquilo é basicamente você atrair cliques, lidar com aquela matéria de uma maneira mais sensacionalista. Então, na minha opinião, esse medo não tem ali um embasamento de fato, tá? Porque se você olhar, a gente tem aqui, primeiro, essa matéria de agosto de 2023, dia 24 de agosto, em que fala que a proposta da FTX para vender esses ativos e recuperar o dinheiro dos seus investidores seria de 200 milhões por semana, tá? Ou seja, recuperou 3 milhões de dólares, beleza. Mas o limite de venda desses ativos seria de 200 milhões e esse era o plano inicial. Nessa matéria atualizada do Cointelegraph, que fala, inclusive, da queda da Solana, eles dizem que o plano inicial era a venda de, no máximo, 100 milhões de cada token e esse limite poderia ser aumentado para 200 milhões numa base individual de cada token. Ou seja, eu entendo que eles poderiam vender até 200 milhões de cada um dos tokens. E, inclusive, família, nesse vídeo eu vou te dar a listagem dos tokens que eles recuperaram, tá? Mas, calma, vamos lá. Como diz aqui o Twitter do Gumshoe, O colapso da FTX, consequentemente, o maior Black Swan da Solana que já existiu, botou o token da Sol a 8 dólares. Hoje está algo em torno de 18 dólares. Vocês estão preocupados com 600 milhões que seriam vendidos ao longo de 5 anos? Então, tipo, esse é, de fato, a principal reflexão para mim. E aí, eu já vou aproveitar aqui para trazer essa listagem atualizada. O DeFi Investor, dando os créditos aqui no dia 9 de setembro, trouxe essa imagem. Só que, aparentemente, isso aqui não está atualizado. Ainda veio uma imagem do holding deles, das posições deles, até o dia 31 de agosto. Ou seja, é o mais recente. Aqui nesse print, a gente percebe que não são 600 milhões, tá? Como tinha comentado esse tweet aqui do Gumshoe. É, de fato, uma quantidade maior. DeFi Investor, entendam que essa tabela aqui, ela está na escala de milhões já. Ou seja, quando a gente fala de mil milhões, a gente está falando de 1 bilhão de dólares. A posição do Bitcoin, né? Só para a gente ter ideia, são 560 milhões, tá? De valor em Bitcoin, 192 milhões em Ethereum, 137 milhões em APT e assim por diante. Só que, mesmo que nós tenhamos um valor muito maior aí estipulado para a Solana do que o projetado ali naquela primeira imagem de dois dias atrás, ainda assim, nós temos o limite de 200 milhões por semana. Então, é interessante a gente observar o que esses criptoativos movimentam em termos de volume por semana para entender se é um volume significativo ou se é um volume que não vai fazer diferença alguma. Bom, beleza. Já que a gente está falando da Solana, vamos começar por ela. Então, a Solana, em 24 horas, tá? Ela movimenta 377 milhões de dólares. Pelo menos foi o que ela fez nas últimas 24 horas. Tudo bem, esse número pode ter aumentado um pouco, até por conta de pressão vendedora, por conta dessa notícia. Mas, ainda assim, vamos supor que faça 300 ou 250 milhões, que faça 200 milhões por dia, tá? A gente está falando de uma pressão vendedora de um dia, mas isso não leva em consideração o que ela faz na semana. Dentro de uma semana, se a gente falar de 200 milhões para a Solana, a gente está se referindo a um dia apenas de volume desses sete dias. E aí, família, no caso específico da Solana, eu acho que pode ser minimamente representativo, tá? Mas está longe de ser uma bomba ou a maior catástrofe para o mercado da Solana. Não adianta a gente olhar essa tabela aqui com números gerais, ou seja, um bilhão de valor, um bilhão de dólares em token Solana. De fato, se todos fossem vendidos de uma vez só, seria uma pressão muito difícil do mercado absorver. A gente está falando aí de um sétimo de todo o market cap da Solana, não estou falando de volume. Aí sim, seria algo que eu ficaria preocupado. Particularmente, eu acho que o fenômeno da FTX, essas vendas de 200 milhões por tokens, tá? Se a gente analisar isso em separado do mercado, isso não vai trazer um grande prejuízo em termos de pressão vendedora. Agora, se você somar isso a uma pressão emocional na cabeça dos investidores, achando que o mercado vai colapsar, de fato, a gente pode ter movimentações mais assintosas, principalmente falando da Solana. Mas se a gente entrar aqui na tabela de novo e falar do Bitcoin, por exemplo, 560 milhões, tá? Se a gente puder vender só 200 milhões mais uma vez, e olha o que o Bitcoin fez em volume em 24 horas. A gente está falando de 18 bi de volume, tá? Não é nem milhões, é 18 bi de volume. Então, é algo realmente insignificante o caso do Bitcoin. No Ethereum, 192 milhões que eles teriam ali, eles poderiam vender isso tudo em uma semana só. A gente vem aqui no Ethereum, são 7 bi de volume. Apenas em 24 horas, lembrando que aquele limite seria uma venda por semana, 200 milhões. Estou repetindo isso só para reforçar. Resumindo, o maior problema, ou a gente pode ter algum tipo de problema, algum tipo de pressão um pouco mais considerável, quando a gente fala de mercados muito menores. A gente está falando de, por exemplo, na Stargate, aqui, 46 milhões, mas a Stargate deve ter um mercado ali de 100 milhões, 200 milhões, não sei dizer ali ao certo. Resolvi verificar, só para não falar bobagem, olha aí, 94 milhões, quase na mosca. E o volume em 24 horas dela é 52 milhões. Pode reparar, como diz esse comentário aqui lateral, que a quantidade total de tokens da Sol, quando a gente olha o market cap e o total de unidades aqui de valor, não o que pode ser vendido por semana, ou a projeção de venda por semana, a gente fala 16% do market cap da Sol, a gente está falando de 10% do market cap da APT, e está falando de 45% de todo o market cap da STG. Agora, os outros projetos, até a XRP, o SDT, Ethereum, Bitcoin, projetos mais consolidados e grandes em market cap, que geram muito mais volume do que isso em 24 horas, eu não acho que seja um problema, eu acho que seja, de fato, um FUD no mercado. Para entender essa questão, família, eu acho que ficou mais claro, espero que ninguém saia daqui desse vídeo com medo. Se você curtiu, inclusive, essa explicação, já deixe o seu like. E, no fim, a grande pulga atrás da orelha, a gente tem que ficar realmente ligado nesse limite de venda. Se, de fato, forem 200 milhões ali, falando individualmente de cada token, ainda assim, não é um grande problema. Apesar de ser um problema menor para o Bitcoin do que é para a Solana, eu não acho que vai ser ali um grande problema, como diz aquele tweet ali do Gumshoe, a gente teve já o maior Black Swan da história do mercado da Solana, acontecendo quando a FTX colapsou e ela foi para 8 dólares. Podemos ter oportunidades no mercado da Solana? Acredito que sim. E, no final, se a gente tiver esse tipo de oportunidade, se a gente tiver Solana a 15 dólares, 14 dólares, eu acho que só aumenta ali o potencial de crescimento, de retorno dela no final das contas, porque a Solana ali é um projeto, eu já comentei isso no meu último vídeo, e já vem há bastante tempo no mercado, continua fazendo parcerias, continua se desenvolvendo. E mesmo com todas essas porradas, seja a quebra da FTX, agora a venda de tokens, basta a gente observar o que vai acontecer depois, mas eu acredito que ela continuará viva. E eu tenho comentado, em termos de gestão de risco ali, ou seja, o risco retorno da Solana, me parece um bom risco retorno diante de todo esse histórico que o criptoativo tem, e o que ele vem, o que ele continua fazendo, melhor dizendo, ao longo do tempo no mercado. E aí, família, só para fechar, fazendo alguns comentários breves, mas importantes, temos o dólar saindo aqui, desse canal descendente. Basta a gente observar agora, nas próximas semanas, se isso aqui vai ser um fake out, e a gente vai ter o retorno do dólar aqui, para essa tendência de baixa, o que seria certamente positivo para os mercados de risco, mas de qualquer maneira, eu não sigo muito preocupado, mesmo com esse movimento, desenhe aqui no curto prazo, uma tendência até o final de 2024 de alta. Eu ainda acredito que é uma questão de tempo, para o dólar dar continuidade, nessa tendência de baixa, retornar para essa tendência de baixa, diante de tudo que a gente observa acontecendo no mundo, e a evolução do mercado cripto. Olha aí, mais um exemplo, se você não acredita em mim, não acredita na liga de maneira geral, talvez você queira escutar o Ricardo Salinas, que tem aí um valor, em termos de investimentos, que ele tem de quase 14 bilhões de dólares. E ele fala, no meu portfólio líquido, eu só tenho Bitcoin, ações da MicroStrategy, Bitcoin Miners, assim como a BlackRock também tem, e algumas companhias de petróleo. Então assim, eu recomendo o play nesse vídeo, 21 segundos, caso você não acredite em mim, dê o play aqui, escute você mesmo, mas para mim está muito claro, o caminho está dado, a adoção cripto segue o seu caminho, e o melhor de tudo, estamos muito no início, em 2023, apenas 4,2% da população global tem criptomoedas. Cabe a você decidir no que você vai acreditar, se você acredita de fato que o mercado cripto irá colapsar, que nós teremos Bitcoin a 5 mil dólares, que acabou as criptomoedas, e você está fora disso, você prefere o dólar. Ou se você pode fazer como o maior fundo de investimento do mundo, da maior gestora de tal do mundo, que tem interesse no Bitcoin, já declarado abertamente, como o Ricardo Salinas, e outros grandes aí do mercado, que não só estão atentos, mas já estão dentro dele também. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que você saia menos preocupado, deixe aqui nos comentários se você curtiu ou não, a sua opinião é muito importante, e também deixo como recado final, que todos os nossos benefícios aqui da Liga, estão no nosso Linktree, não dê mole, inclusive tem rolando aí, fora as outras que a gente sempre comenta aqui no canal, que é o Plano B, a Bybit, o Clube de Membros, a gente está com uma promoção aqui na Cashfort, que é o nosso parceiro de Hardware Wallet, quando você vem aqui em novidades, se você ainda não tiver adquirido a sua carteira cripto para ser o seu próprio banco e deitar a cabecinha tranquilo aí no travesseiro, tem aqui uma ótima oportunidade e ela acaba hoje. Então, fica ligado, grande beijo, grande abraço, até a próxima família. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.